Música Então vamos gravar agora pontos para bater cabeça para o trono da fé Nosso Pai Oxalá e Nossa Mãe Logunã Primeiro nosso Pai Oxalá Salve nosso Pai Oxalá Ele chegou lá do alto Pra abençoar o lugar Saravá meu Pai Divino Salve Papai Oxalá Ele chegou lá do alto Pra abençoar o lugar Saravá meu Pai Divino Salve Papai Oxalá Ele vai bater cabeça Vai ser o tempo achar Vai respirar o lugar do céu Salve Papai Oxalá Ele vai bater cabeça Vai respirar o lugar do céu 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 Salve Papai Oxalá E chegou o ano alto, pra abençoar os pocais Carapá, meu pai de mim, salve papai Oxalá Filho, vai bater cabeça, vai saudar o alenxá Carapá, meu pai de mim, salve papai Oxalá Filho, vai bater cabeça, vai saudar o alenxá Carapá, meu pai de mim, salve papai Oxalá Carapá, meu pai de mim, salve papai Oxalá E nossa mãe Lobunã, na virada do tempo Na virada do tempo Na virada da hora Na virada do tempo Na virada da hora Bate cabeça pra Lobunã Vai bater agora Bate cabeça pra Lobunã Vai bater agora Ela tira aqui dentro Ela tira na lamona Ela tira no centro É noite na lamona É noite na lamona É noite na lamona O dia na noite a rompeu na hora A virada do tempo, a virada da hora A virada do tempo, a virada da hora Mas de cabeça pra dor, vai bater agora Mas de cabeça pra dor, vai bater agora Ela vira do tempo, ela vira lá fora Ela vira do tempo, ela vira lá fora Ela vira do tempo, a virada da noite a rompeu na hora Ela vira do tempo, a virada da noite a rompeu na hora A hora de tempo é minha mãe